Chegou então a hora da verdade, ou seja, a partir de agora a gente começa a criar a nossa aplicação em si. Então o que nós vamos fazer? Vamos fechar isso aqui tudo, certo? Vamos fechar tudo, não vai ter mais nada disso aqui. Vamos desconectar aqui, inclusive, aqui no Drawaver, tá? Vamos descelecionar outra pasta. Pessoal, vamos lá para o nosso, aqui a nossa pastinha, tem nosso código fonte, certo? E aqui, opa, onde é que eu estou? E agora vamos lá para arquivos e programas. Conquete, aqui é webps.jcp. Muito bem, isso aqui então, esses códigos fontes vocês vão receber em casa, mas agora a gente vai dar adeus a isso aqui, porque agora a gente vai começar a nossa aplicação de verdade, certo? Então, vamos, primeiramente, vamos criar uma pastinha aqui, e que nome que a gente vai dar? Vamos dar aqui, ó, aulas neri. Muito bem, esse aulas neri vai ser minha pastinha aqui no nosso servidor, nosso mini servidor tomcat, onde ficarão armazenados, então, esse nosso projeto, vamos criar uma pastinha aqui chamada imagens aqui dentro, então, imagens, vamos dizer, ficarão as imagens, tá ok? Vamos agora, vamos voltar aqui para o nosso, aqui também vamos criar, então, uma pastinha chamada, vamos usar o nome aqui de mesma coisa, aulas neri, e aqui dentro vamos criar, então, uma pastinha chamada imagens. Eu, por sinal, já vou colar aqui o logo da informaticom aqui dentro, para a gente poder utilizar ela, eventualmente, dentro da nossa aplicação. Muito bem, pessoal, já criei a minha pastinha, agora aqui vou criar a estrutura, vou configurar para que possa, então, usar este meu projeto, né? usar aquelas pastinhas lá, tanto localmente, como remotamente, então, vamos aqui no site, new site, vamos dar o mesmo nome, aulas neri, local, vamos selecionar, então, aquela pastinha, onde nós temos vamos, lá, os, lá, os c dois pontos, vamos lá, vídeo-aulas, java e aulas neri, certo? Então, esse aqui, vai ser o meu diretório local, ok? Vamos agora escolher, qual vai ser o remoto, vai ser, vai ser, né? local também vai ser local em rede e agora vamos definir a pastinha aonde ficarão os meus arquivos remotamente falando então vamos lá no nosso caso aqui então é dentro de arquivos de programas vou selecionar aqui os arquivos de programas, selecionar aqui o apache, tomcat, appps e aulas neri ufa finalmente ok e vamos agora testar o modelo de servidor vai ser jcp tá e está pronto então aqui para nós começarmos a trabalhar com a nossa aplicação então de agora adianta pessoal a gente estará criando o nosso programa propriamente dito a gente nosso sistema com login com acesso ao banglados postgre com consultas com cadastro com manutenção menus e etc tá ok pessoal então valeu então até a próxima aula tchau